Muito bem, meus amores, nesse vídeo eu vou falar sobre o pouco que eu sei sobre Puck screens e o porquê que essa ferramenta entrou no meu setup de expresso e nunca mais saiu. Então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal porque isso aumenta até 38% a homogeneidade das suas extrações. Isso é comprovado cientificamente e bora pro vídeo. Pessoal, antes de qualquer coisa, esse vídeo é um oferecimento de Netcafés e você pode ver, olha, que os pacotes estão vazios. Esse aqui, olha, tá literalmente vazio, esse aqui tá no finalzinho e esse aqui também tá no finalzinho porque eu realmente usei esses cafés nos testes e uso aqui no meu dia a dia. Cara, eu fiz um expresso pra esses testes que eu até oferecia pro meu amigo Thiago Calvino com o Frutas Amarelas e ele ficou maluco. É um café que eu recomendo pra máquinas que entreguem mais temperatura, como uma máquina profissional ou essas máquinas caseiras de mais alto padrão, porque ele é um café mais ácido. Mas se você consegue acertar esse café no expresso, fica uma delícia. E os cafés que eu recomendo muito pra máquinas caseiras são esses aqui, olha, o Gourmet, que já acabou infelizmente e o Caramelo e Chocolate, cara, são cafés deliciosos. A Netcafés oferece um cupom de 10% de desconto, que é o cupom no Sobarista10 e sempre que você comprar cafés na Netcafés, você vai receber contorno nova porque eles só tornam sob demanda. Então adquira seus cafés na Netcafés, os cafés são excelentes, vale muito a pena. A começar pelo básico, o Puck Screen é uma tela de metal que se coloca em cima do café compactado pra aumentar a homogeneidade, pra melhorar o fluxo de água sobre o bolo do café. De forma resumida, é pra isso que serve esse equipamento. E como eu gosto muito de fazer extrações de naked e eu achava que isso poderia me ajudar nessas extrações, eu comprei pra testar. Tem gente que usa filtro de aeropress em cima do bolo do café pra criar esse mesmo efeito, mas pelo Puck Screen ser uma tela de metal, não vai interferir na oleosidade do café, como o filtro de papel pode fazer. Eu comprei dois Pucks, um de 58.5mm pra minha nova Simonelli, 58.5mm de diâmetro e 1.7mm de espessura de uma marca chamada Coffee Talk e outro de 51mm de diâmetro e 1.7mm de espessura de uma marca genérica, no AliExpress mesmo, os dois eu comprei no AliExpress, mas esse não tem marca, pra usar na minha Philco 15 Bar. E os dois modelos estão na descrição do vídeo. Você pode reparar que o Puck da nova Simonelli ficou deformado, isso é devido à própria máquina, a nova Simonelli tem um chuveiro onde o parafuso fica pra fora, então na hora de colocar ele acabou por deformar o Puck Screen, mas pelo que eu percebi isso não trouxe nenhum malefício. Ah, e uma coisa que eu não testei, já falo logo de cara, foi Puck Screens de diferentes espessuras, porque você pode comprar de 2mm, de 1.7mm que nem eu comprei, de 1mm, enfim, eu só testei de 1.7mm, então tudo que eu falasse sobre isso seria achismo. Vamos deixar esse teste pra uma próxima oportunidade, então. A começar pelas impressões que eu tive ao usar o Puck Screen na máquina profissional, a primeira coisa que eu reparei foi um aumento no tempo de extração quando se usava com o Puck Screen. Nas diversas extrações que eu fiz, a diferença de tempo era de mais ou menos uns 4 segundos. Quando eu provei os expressos onde a única diferença era o Puck Screen, eu pensei que sentia uma diferença, mas sinceramente era uma diferença tão pequena que poderia ser efeito placebo. E com ajuste fino pra deixar os expressos no mesmo tempo de extração, aí que eu não senti diferença nenhuma, não consegui distinguir. Até no vídeo do canal do Spromifios, ele mostra uma medição, ele fez diversas extrações seguidas e mediu no TDS, né? E a diferença no TDS é extremamente pequena, o que realmente confirma essa questão de não ter uma diferença relevante pro paladar. Então, se tem alguma diferença no paladar, não é tão perceptível. No quesito espirros em uma extração de Naked, existem diferenças, porém pequenas. Sem Puck, o fio do Naked demora um pouquinho a mais pra centralizar durante a extração e nota-se um pouco mais de espirros. Mas também não foi nenhuma diferença gritante. Ambas as extrações tiveram um fluxo relativamente limpo, com mínimos espirros. Eu notei que era mais uma questão de ajustar a moagem e a proporção do café do que a interferência do Puck mesmo. Mas eu ressalto que a minha máquina, ela tá equipada com chuveiro de precisão IMS, o que já deixa o fluxo de água preciso. Então, talvez isso interfira pra eu não sentir tanta diferença de com ou sem o Puck. Ou seja, o chuveiro IMS pode ter contribuído pra eu não sentir tanta diferença assim. Mas se não tem tanta diferença no paladar e nem nos espirros em uma extração de Naked, por que eu gosto tanto de usar o Puck Screen? Pelo fato de limpeza. Quando se usa o Puck Screen, o chuveiro praticamente não suja, cara. Ele fica muito limpinho. É óbvio que passa a oleosidade do café ali. Se você passar um pano, você vai sentir que o chuveiro tá com oleosidade. Mas nem se compara quando a gente tira um porta-filtro de uma extração sem o Puck, que fica aquela lama de café no chuveiro. E além do mais, as borras das extrações com o Puck saem bem mais sequinhas, o que facilita pra limpar o porta-filtro e o filtro entre uma extração e outra. Enfim, ele ajuda a manter o fluxo de trabalho na máquina mais limpo. Beleza, essas foram as minhas impressões com a máquina profissional. Agora, quando se trata da máquina caseira, o cenário fica um pouquinho diferente. Eu fiz os mesmos testes na máquina caseira e eu percebi uma melhora absurda no fluxo de água. Como a Philco 15 Bar tem um chuveiro bem mais simples, que não tem uma distribuição de água tão homogênea, o Puck Screen reduz bastante o número de espirros, como é possível ver nessas duas extrações, onde a única diferença relevante entre elas era o Puck. No tempo de extração, nas extrações que eu fiz, eu sempre notava uma diferença ali de 10 segundos, mais ou menos. E nesses casos, a diferença de gosto ficava mais perceptível. A extração sem o Puck ficava menos extraída perceptivelmente. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Nada que você não consiga ajustar o moinho, afinar a moagem e tirar uma extração com o mesmo gosto do Puck. Então, nesse quesito, é mais questão de regulagem do que de melhora. Mas, de fato, com o Puck, eu notei uma melhora no fluxo de água. E no quesito limpeza, é a mesma coisa da máquina profissional. O Puck deixa tudo mais limpo. Eu ressalto que esses dois Pucks que eu comprei tem uma diferença na abertura das malhas. O Puck da Nova Simoneri tem uma abertura de 150 microns, e o Puck genérico da Philco tem uma abertura de 100 microns. Isso pode explicar se a diferença de... Um dá uma diferença de 4 segundos e o outro dá uma diferença de 10 segundos. Porque quanto mais fina a malha, né? 100 microns é mais fina do que 750 microns. Mas vai demorar para a água passar. Vai ter uma dificuldade maior. Uma coisa que eu achei interessante dessa ferramenta aqui, não é um acessório caro. No Puck de 51 da marca genérica, eu paguei uns 37 reais já com frete pelo AliExpress. E o de 58 eu paguei 92 reais. E eu acredito que nem tenha valido tanto a pena essa diferença de preço, né? Se eu soubesse hoje, se eu fosse comprar um Puck hoje, eu compraria da marca genérica mesmo, porque eu não notei uma diferença muito grande de qualidade de construção entre os dois. E o outro da marca genérica de 58.5 milímetros é, sei lá, 20 reais. Mas bom, para concluir o raciocínio, eu digo que o Puck como ferramenta não tem muitos pontos negativos. A única coisa de negativo que eu vejo, que não é nem tão negativo assim, é que agora, quando eu bato a borra ali na gaveta, eu tenho que catar o Puck com a mão. Mas só isso. Mas de resto, eu só vejo motivos para usar. Ele melhora o fluxo de água, ele reduz os espirros nas extrações, deixa tudo mais limpo, é um equipamento barato. E por esses motivos, o Puck Screen entrou e nunca mais saiu do meu setup de expresso. Mas e você, já usou um Puck Screen? Tem no seu setup de expresso? Ficou com vontade de comprar? Me conta aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui. Um beijo para vocês.